Flávio falando, beleza? Hoje eu vou apresentar como eu faço esse drop-down aqui, que você pode selecionar, ele tem o hover, e ao clicar, ele muda e faz a seleção ali, né? Todos eles. Vamos lá ver? Vamos lá, para o nosso tutorial, eu já deixei pronto aqui, pelo menos essa parte aqui do nosso drop-down. Vou colocar aqui um exemplo esporádico aqui de tamanho, tem a setinha aqui, tem o nosso retângulo ali, né? São só três elementos. Agora a gente precisa fazer a parte do drop-down, né? Então eu vou duplicar isso aqui, não precisa se reconhecer e duplicar isso aqui, mas eu vou aproveitar já que ele está aqui, vou deletar isso aqui, vou aumentar um pouco isso aqui, e eu vou usar a parte do texto aqui para os tamanhos. Esse vai ser o nosso P, vou duplicar aqui para fazer vários aqui, e CTRL D para ter mais um aqui, beleza? Selecionar os três para redimensionar um pouquinho mais aqui, até aqui, mais ou menos. Beleza, eu vou aumentar aqui também, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Acho que eu vou deixar no centro esse texto aqui, então não sei. Bem, eu vou deixar no centro, não sei se vai ficar bonito, mas para o layout está legal. Beleza, agora a gente vai partir para o Interactive Component, mas antes disso eu preciso fazer uma coisa, porque eu sei que quando eu for fazer isso aqui, ele abrir, eu quero que ele tenha um hover aqui, que o usuário entenda que o olho passando o mouse ou o dedo tem uma seleção ali, né? Para ele entender que ele está na parte certa. Para isso, eu vou criar um Interactive Component só dessa parte aqui. Então esse layout, esse tutorial vai ser um pouquinho mais complicadinho que os outros, mas vai dar tudo certo. Se você nunca ouviu falar em Interactive Component e não testou ainda, eu aconselho a ver os outros canais, os outros canais não, pode ver os outros canais também, mas preferência ver os outros vídeos aí do canal da Flamby, que eu falo um pouco sobre o Interactive Component, eu vou deixar até no card aí. Bora lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um Interactive Component dele, então eu vou Ctrl Alt K, simplesmente isso, o roxo ali, e eu vou fazer uma variante dele. E eu quero que essa variante dele seja o hover, né? Que quando esteja nele, ele seleciona alguma coisa. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser, se a gente quiser trocar a cor, se quiser fazer esse quadrante ficar com uma... O retângulo ficar com outra cor, a gente pode mudar também. E eu acho que eu vou fazer isso. Aqui no fio. Não sei se vai dar certo isso aqui. Vai ficar um cinza assim, talvez. Não sei se vai ficar bonito, mas só para a gente entender. Beleza. Protótipo. Lembrando, isso aqui é Interactive Component Beto, se você não tiver, eu vou deixar também aqui um vídeo explicando sobre. Interactive Component, clicou aqui. Vamos lá para o... Como eu disse, quando eu estiver em hover, ele vem para cá. E é só isso. É, só isso mesmo. Só indo para lá, hover, se saiu, ele para de selecionar. Vamos ver se funcionou. Vou jogar aqui no nosso protótipo. Vamos lá. Deu certo ali, né? Passou em cima. Ele já alterou ali. Está no hover. Beleza. Agora eu vou usar esse aqui para colocar um por aqui. Só que não exatamente esse, né? Esse é o nosso componente principal. Esse aqui eu deixo quieto ali num canto. Vou pegar esse aqui. Aí eu vou deletar esse aqui, ó. Não vou mais usar esse. Vou usar aquele ali que eu criei. E vou jogar aqui dentro. Entendeu a lógica? Por que eu estou fazendo isso? Para não ter que fazer dentro disso aqui várias vezes depois, né? Então eu já tenho esse hover pronto já. E fica mais fácil a nossa vida. Colocar M. E G. Eu vou agrupar. Agora a gente tem os elementos aqui. Eu vou agrupar isso aqui para ficar mais fácil. Porque eu vou ter que... Tem horas que ele vai aparecer ou não. Então se eu agrupar fica mais fácil aqui. Então eu tenho um grupo. Dois grupos. E agora eu vou transformar esses dois. Talvez aproximar um pouquinho. Colocar esses dois num componente. Então. Consumei eles num componente. E agora a gente vai usar o nosso... Interactive Component. Lembrando que Interactive Component ainda é na versão beta. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando como você pode ter ele na versão beta. Então a gente tem ele. Vamos criar a variante dele. Beleza. Na verdade eu vou aumentar isso aqui porque eu preciso de mais variantes. Aqui. E aqui. Aumentei demais. Mas beleza. Esse vai ser o nosso primeiro elemento. Eu vou colocar ele de... Vai primeiro vai. Vou colocar o número 1 aqui. E agora a gente precisa fazer as variações dele. Esse é o primeiro. Ele não aparece em grupo aqui. Então eu vou desaparecer. Só aparece o Size ali. Aí no segundo sim. Ele vai clicar. Vou jogar para cá. Fica mais fácil assim. Daqui ele clica e abre todas as variações aqui. E daí quando abrir essas variações o usuário tem a opção e ele vai ter o hover que a gente fez lá. E ele vai clicar. E vai vir para... Isso aqui vai mudar, né? Em vez de ser Size muda para a seleção do usuário. Então eu vou duplicar isso aqui. Jogar para cá. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou sumir com isso aqui. Sumo. Uma coisa que eu não fiz aqui é... Rotacionar isso aqui, né? Clicou ele. Vira aqui. Esse aqui também vai ficar rotacionado, né? Porque ele... Não, não. Ele fica assim mesmo. Tá certo. E aqui a gente vai mudar. Porque agora ele tem a seleção, né? Por exemplo, se selecionou o P... E aqui vai ficar o P. E eu vou trocar a cor dele. Porque como eu estou selecionando, eu quero mostrar para o usuário que... Mudou a ação, né? Ele fez uma ação, né? Diferente. Vou deixar isso aqui roxo. E o... E aqui eu vou deixar branco. Beleza? Isso é o raciocínio. A gente precisa fazer essa variação para as outras seleções também, né? Para o M e G. Então... Eu pego aqui. Shift A. Deixa eu duplicar outra aqui também. Shift A. Esse aqui vai ser o M. E esse aqui... Será o G. Beleza. Criamos todas as nossas variações. Eu aumentei demais isso aqui. E eu acho que é só disso que a gente precisa. Clicou, abriu. Clicou, selecionou. Selecionou, selecionou. Beleza. Agora a gente vai fazer as interações. Vamos no protótipo. Eu quero que quando ele clique aqui, ele venha para cá. Então, on tap. Change to... Eu vou colocar Smart Animate. Deixei em 300 mesmo. E agora que tem que prestar bastante atenção. Agora que vem a parte... Que a gente precisa mudar aqui. Então, aqui. Quando ele clicar aqui, ele vem para cá. Certo? Só que tem um porém. Como a gente fez o hover. Quando ele... Quando ele está... Por exemplo, quando eu estou com o mouse aqui. Ele muda para aquela outro estado, né? Que é o outro estado que ele está com cinzinha. Então, não é mais aqui. Se eu fizer o link a partir disso aqui. Provavelmente não vai dar certo. Eu vou testar até para ver se vai rolar. Mas eu tenho quase certeza que não. Porque... Vai ser on tap, né? Então, on tap ele vem para cá. Eu acho que não vai dar certo. Porque quando está no hover, ele muda para esse aqui, né? Mas talvez dê pelo fato dele ser um elemento único. Vamos ver. Uma dúvida que eu não tirei. Vou fazer até esse teste agora. Para não ter que refazer tudo de novo. Vou jogar nesse aqui que é maior. Vou jogar aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui para ficar melhor de ver. Para ficar. Trocar não, né? Só cá. Para ficar para ele aumentar em escala sem reduzir nada aqui. Vamos ver como é que fica isso. Beleza. O hover está funcionando. Cliquei aqui. Não, funcionou. Então, é um trabalho a menos. Eu achei que ele não ia rolar. Mas rolou sim. Ó, hover. Tá. Massa, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, o trabalho vai ser menor do que eu achava. Então, esquece aquilo que eu falei. Então, é só vir aqui mesmo. Tó, tipo... Calma aí que eu tenho que entrar aqui. Cuide para não selecionar fora. Tem que selecionar no quadrante certinho. M... E... G... Eu já vi que isso aqui deveria ser branco. Eu não ia mudar. Mas já que estamos aqui. Vamos mudar esse negócio aqui já. Né? Vamos fazer as coisas certas, né? Beleza. Eu sei que falta mais uma coisa ali, mas eu quero só testar para ver se está certo. É isso que eu faço, assim. Quando eu vou fazendo as interações, eu vou testando. Até para ver tempo. Se não tem alguma coisa, eu tenho que corrigir. É isso aqui que eu tenho que arrumar depois, tá? Ele parou aqui, né? E se eu quiser abrir de novo, não tem essa opção. Mas eu só queria ver se estava dando tudo certo. Beleza. Fechou. Então, agora, a gente precisa fazer o quê? Se eu selecionei P e me arrependi, eu tenho que ter a opção de eu voltar para isso aqui, né? Então... Mas é bem simples, né? Vai lá em protótipo de novo. Vem para cá, ele volta para cá. Clicou. Abre de novo. Tem a opção de selecionar. Do jeito que estava antes. Só um tap, lá, lá, lá. Não precisa mudar nada. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora é para dar tudo certo. Hoje até... Então, M. Me arrependi. Engordei. G. Olá. E. Beleza. Então, nós temos um protótipo. Bem legal de rover. De rover não. De... Dropdown. Agora, eu vou mostrar... Não arrastei para lá, né? Vou mostrar aqui no layout mais bonitinho. Esse aqui é o que eu tinha feito antes. Vou chegar para cá. Vou deixar maior isso aqui. Então, uma simulação aqui. Claro que isso aqui é só uma sugestão, né? Provavelmente, se fosse fazer por tamanho, eu deixaria já tudo aqui. Só apertar um botão, né? Não precisa fazer essa seleção toda. Mas vocês entenderam a lógica do negócio, né? Você tem... Você pode selecionar, fazer a compra aqui, ó. É legal que muda a cor. Tu tem certeza que tu selecionou e adicionou. É... E... Nós temos um dropdown. Bem legal aqui. Beleza? Para continuar esse ciclo de um ajuda o outro, por favor, clica nesse esquema aí embaixo. Compartilha com quem você acha que vai gostar. E uma coisa que eu queria mencionar aqui. O dropdown surgiu para solucionar um problema de quando tem muitas opções, né? Nesse caso aqui não tem muitas. São só três, né? Então, por isso que eu até falei que se fosse num caso de usar nessa situação aqui, eu colocaria só os botõezinhos, né? Então, se tem uns dropdowns que são, por exemplo, às vezes tem que solucionar o país, né? Então, todos os países lá, o dropdown é gigante. Eu não consegui achar uma solução não onerosa de fazer isso, porque... Imagina, tu vai ter que fazer... A gente fez três variações ali, né? Teria que fazer a variação de cada uma. Eu não achei um... Eu tentei pensar num método mais fácil. Não consegui. Se alguém tiver uma ideia, coloca aí nos comentários. A minha sugestão é... Faça o esquema todo, mas só faça a animação nas três primeiras ou algo do tipo. E na hora de tu apresentar para o cliente ou para o desenvolvedor, ele vai entender qual que era a sua intenção. Beleza? Valeu! Tá bom! Tchau! A CIDADE NO BRASIL